eu tenho uma pergunta mas antes eu vou ler aqui uma pergunta que eu ainda li Avelino, o que impede usarem as criptomoedas para imprimir ouro sintético igual quase com dólar está preparado para ser diluído? imprimir ouro sintético seria ouro deixa a pergunta dele por gentileza aí, seria contrato de ouro? ter mais ter mais contrato de ouro ter mais ouro de papel do que ouro físico mas na verdade eu já acho que isso já existe hoje isso já é assim hoje na verdade é assim hoje exatamente por isso que os metais são tão baratos vou citar assim o caso da prata existe mil contratos de prata para cada onça de prata vendida para cada onça de prata física tem como saber são estimativas que o pessoal faz eu vi isso aí no zero head eu posso eu estou procurando aqui zero head eu não sabia que tinha como fazer uma estimativa tem um site eu posso compartilhar minha tela aqui tem um site aqui que é o US Debit Clock deixa eu compartilhar aqui peraí mas assim isso que ele falou já acontece hoje US Debit Clock deixa eu ver aqui vou botar aqui deixa eu ver aqui aqui ó é paper to silver ratio 404 contratos de prata para cada prata física 128 contratos de ouro para cada ouro físico tem um outro lugar aqui um outro estimativo que eu vi que é mil vezes você acha que isso causou uma situação para baixo no preço da achei o artigo vou botar aqui o artigo ele é privado mas é esse aqui se você pesquisar no arquivo.org você consegue ler ele every physical silver deixa eu ver se eu consigo botar ele aqui eu tenho esse artigo em algum lugar deixa eu já usou esse aqui já né tem um deixa eu pegar o título dele tem um outro site que copiou esse artigo achei sabe quando um site copia do outro sim espera aí que está carregando aqui que é o esse aqui ó é wayback machine né aqui ó cada onça de prata física foi vendida mais de mil vezes ele encontra como que ele como que ele chegou nesse cálculo aqui e tal interessante é mas é mas o ouro também aí é aí você pega deep morgan nickel rocks vamos pegar uma coisa aqui isso aqui você sabia que o deep morgan comprou 1.3 milhão de dólares ele achava que tinha níquel lá no reservatório esse reservatório ele era auditado e só tinha pedra caramba não ouvi isso é ó é na London Metals Exchange e estava lá com assinatura e tudo de que era de fato níquel e tal e era só um monte de pedra então isso aí já acontece hoje com os metais essa manipulação aí de vender mais do que tem né mas é nisso que muitos investidores de prata acreditam no silver short squeeze inclusive a COMEX que é a bolsa lá está está diminuindo a quantidade de prata lá que a galera está sacando todo mundo está sacando porque eles querem justamente tirar das bolsas e fazer o short squeeze esse short squeeze na prata já foi tentado algumas vezes é meio teoria da conspiração é isso que eu estou falando mas é mas é meio que verdade também é já foi tentado algumas vezes inclusive é de tentar ferrar com essas bolsas aí que vende prata e contrato de prata que não é prata né já foi tentado algumas vezes entendi aí nesse caso poderia ser que essa oferta artificial que levou o preço mais para baixo pode ser corrigido né essa situação e faria a prata aumentar se isso acontecer logicamente a prata aumentaria bastante ela já está então nesse caso assim que ele falou que está preparado para ser diluído já 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 aconteceu já já diluiu agora está para a prata não baixa o topo histórico desde os anos desde os anos 80 ela bateu 50 dólares nunca voltou mais para ser 50 dólares só que 50 dólares não é o topo histórico da prata se ela atingir 50 dólares agora ela não vai estar no topo histórico porque tem que considerar a inflação corrigida então se você só corrigir a prata pela inflação o topo histórico dos anos 80 ela valeria hoje 900 dólares a 11 né se você só corrigir isso pela inflação então o topo histórico da prata é mais ou menos os 900 dólares não é os 50 aí o pessoal fala nunca bateu 50 pois é mas só que se bater 50 não é nem o topo histórico é 900 dólares para bater o topo histórico se for corrigir para a inflação 900 dólares se você usar o CPI americano lá se você usar outras métricas de cálculo de inflação porque eles foram mudando como eles calculam a inflação nos Estados Unidos vai para 1350 dólares aí uma estimativa maior ainda se você usar o CPI de hoje é 850 900 dólares então essa é uma das teses aí por trás da prata né que realmente ela já está muito manipulada então assim isso aí eu acho que já acontece hoje e vai continuar acontecendo é por isso que eu defendo você ter metais físicos é um dos motivos de você ter metais físicos e o outro é é que só existe só existe metal físico né então só existe o metal físico o contrato de prata está em algum lugar eu eu vendo eu comecei a vender contratos de prata agora mas se todo mundo sacar eu vou ficar bem feliz porque eu vou ganhar mais dinheiro e vou ter menos custo de armazenamento né então pra mim dá igual tem uma empresa que vende físico tem uma empresa que vende contrato é só porque eu estou atendendo uma demanda mesmo né pra ter liquidez e tudo tem que ser dessa forma é é o o o Pedro Pedro Soia falou uma um argumento interessante no Twitter no dia 10 que ele falou o seguinte quando você armazena o ouro você está armazenando o futuro uso do ouro né quando você armazena prata você está armazenando o futuro uso dessa prata né porque tem uma demanda industrial então você está está ali na mão com algo que tem uma demanda que vai precisar necessariamente no futuro é por uma demanda por exemplo ouro pelo que eu pesquisei é mais da metade é o uso de joias né joalherias e sete torno de sete a dez por cento de uso industrial então tem a maioria da demanda por ouro é não não monetária eles precisam agora a da prata a da prata é oitenta noventa por cento industrial dez por cento investimento só só que aí a prata tem uma contrapartida que é ela tem uma oferta maior do que o ouro tem 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 e não tem é porque assim é hoje em dia hoje em dia está menor assim o que que acontece tem umas coisas estranhas assim porque o ouro ele já é minerado há milhares de anos e esse ouro que foi minerado há milhares de anos ele está noventa e nove posso mostrar um outro gráfico pode eu gosto muito tem um site que eu gosto muito que é esse aqui o nome é estranho é democracy de demônio mesmo que é tipo um trocadilho né que é democracia demonio democracy demônio democracy deixa eu ver aqui se eu acho aqui achei vou compartilhar esse site é bem legal pode ficar navegando ali aqui tá o que que acontece o ouro noventa e nove por cento do ouro esse aqui é todo ouro do mundo tá esse aqui ó é mais ou menos agora tá na tela é é mais ou menos esse aqui é uma piscina olímpica né e ele é um cubo aqui ó é mais ou menos isso se pegar todo o ouro do mundo daria isso aqui é e vinte metros é isso vinte metros mas aí todo o ouro do mundo é isso aqui né todo o ouro que já foi minerado e o que que acontece noventa e nove por cento do ouro já foi minerado na história tá disponível ainda ele não se perdeu entende ele ainda tá disponível porque ele ele meio que é ele tem uma uma alta taxa de reciclagem né agora a prata não a prata olha só o que acontece é tá aqui ó o blocão de ouro né só que metade da prata já minerada ela foi perdida porque ela é usada em produtos químicos né então por exemplo o aerosol solta ali o desodorante é chuva artificial produto químico é antigamente se usava nitrato de prata como colírio tem um monte de coisa sei lá você vê uma coisa meio cromada no carro pode ser que seja de prata né espelhos essa prata não tem não é que não tem como recuperar na natureza nada se perde ela existe mas foi perdida não tem como recuperar mais ou menos isso ela tá alocada em coisas ela não tá num cofre ali que você pode pegar ela e usar ela tá no óculos ali espelhado ela tá no desodorante então ela não tá mais disponível então nesse sentido a prata é muito escassa pra demanda que tem industrial sabe e é acho que é esse esse é o argumento principal então essa prata ela é consumida sei lá o painel a China está usando 30% da prata minerada pra painel solar cara essa prata vai ser espalhada aí por tudo que é casa de tudo que é país e uma camadinha fininha quem que vai reciclar isso sabe só se o preço subir muito então ela fica de certa forma indisponível né é como se estivesse sendo holdada digamos assim entendi entendi pô esse site aqui ele tem um monte de coisa legal ele fala dos derivativos do do dívida é do derivativo não sei se você conhece esse site mas é bem legal não não conheci não deixa eu ver aqui da dívida quanto dinheiro esse aqui ó quanto dinheiro foi impresso em 2020 aí ele começa aqui ó 100 dólares 10 mil dólares 1 milhão de dólares ele mostra o volume né 100 milhões de dólares 100 milhões de dólares ele dá uma escala né aí 100 milhões de dólares é 100 milhões é 100 milhões né aí vai subindo ó 1 bilhão de dólares quanto que é né aí 27 bilhões foi impresso por dia né em 2020 tudo isso aqui isso aqui de dinheiro uns caminhão empurrando dinheiro por dia aí 1 trilhão de dólares tá aqui o avião tá aqui a casa branca ali só que foi 2 trilhões de dólares que foi o pacote de estímulos né do governo aí é isso aqui ó tá lá a casa branca pacote de 10 trilhões de dólares né aí tipo é muita grana é é muito legal dá pra ter uma escala assim isso aqui é loucura cara isso aqui é nisso encontrei isso aqui que eu tô apostando entendeu essa loucura tá lá Obrigado.